Caraca, olha que maneiro ouvir isso. Lembra bastante o CBO. Olha aí, olha aí. Arma de mal, hein, brona. O Ed tá de volta. Ed de volta não, o Ed é responsável por esse vídeo. Ele mandou assim, Gaba, o BK lançou um novo lanche lá, copiando o McDonald's. Vamos lá comer. Ele avisou o bagulho. Agora eu sou do canal. Vamos comer hoje o CBK, o novo lanche do Burger King, que é aquela disputa do CBO. E quanto é que não lança o CBO de volta, cara, os outros lugares vão aproveitando. É Popeyes, é Burger King, é sei lá qual samba e daqui a pouco vai lançar um lanche de frango novo. Enquanto você vai se divertindo, o Ed vai ganhando aqui, ó. Mais nove no canal e o futuro contratado, cara. A Ed só provando os lançamentos. Tô só aqui pra avisar que no dia 16, 17 e 18 de setembro vai rolar o Big Food Experience em Sorocaba. E o time de comilões todo reunido. Eu, Corbutinho, Mustache e Casal Nascimento. Você pode comprar o ingresso por 10 reais e ir em todos os dias de eventos. E o ingresso de 10 reais é válido para todos os dias. Quero aproveitar muito com você essas comidas gigantes ou até comidas normais. Você pode comer pouquinho ou pegar uma coxinha de 5kg pra comer 5 pessoas ou um Corbuti. É só entrar no link da descrição ou no QR Code ou comentário fixado. Você que manda, estamos esperando pra comer junto com você. Peito de frango, bacon e cebola crisp. Ah, dá pra mudar o bagulho. Ah, caralho, é aí, viagens. Caraca, o burguê. Quem que é essa mulher? Tu conhece? Pô, acho que é a Regina Caseira, né, Regina Caseira? Caralho, moleque. Aí tu vai muito longe na tua brisa, irmão. Sabe o que é o pior? É que eu te conheço. Eu sei que você não usa entorpecentes, mano. Porque, pô, a Regina Caseira foi brincadeira. Vamos lá. Cbk, sem identificar, não vamos identificar. Retirar de comer aqui, BK especiais. Ah, tu clica em cima, caraca. Eu quero Cbk. Vamos aí, batata frita, média, porque vamos pedir dois. Hambúrguer, extra cebola crisp. Não, normal. Água, né, que o Vinhais quer água agora. Vamos pedir agora um pro Ed. Batata grande, porque o Ed tá com fome. Vê o, pô, vê a milhão, salvar. O combo com água, R$26,90. O combo com milkshake, R$35,90. Pô, não tá caro não, hein, mano. Vamos pôr nós, Cbk. Dita teu nome. Ed Rock. Caralho, o BK criou um clube BK, irmão. E para pagamento. Cara, o Ed me deu uma informação absurda. Eu tinha achado barato o combo, R$36,90. E o milkshake, ele acabou de falar que não dá nada, mano. Você pode trocar o refri pelo milkshake. Obviamente, não vai ser refil, né, Ed? É, não é refil. Você pede o milkshake, vê o milkshake aqui de 400ml e você se delicia com o seu hambúrguer. Cara, esse moleque é muito garoto de propaganda, mano. Eu gosto muito dele. Sabe o que é o pior? Não é nunca propaganda os vídeos com ele. E, BK, patrocina nós para a gente gravar junto com o Ed e o Ed e o seu garoto de propaganda de chegar com a camiseta do BK amarradão, se divertindo, mano. Sim. E uma coisa que eu gostei muito é que está 8 graus em São Paulo e o Ed pediu um milkshake. Sussa, né, Ed? Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. E sentou no rooftop ainda, botei no ventinho de leste aqui, ó. Nossa, na careca, delícia. Nossa, gostosão tomando o milkshake. Mas o que importa é exatamente esse. Chicken Crisp. Essa maravilha aqui que veio para aquecer teu coração, que é o quê? O Crisp com bacon e queijo gostoso, né? Cebolinha Crisp dele. Ô, cara, ele está bonito, hein, Ed? Está bonito. Caraca, olha que maneiro ouvir isso. Abriu aqui saladinha, crispezinho de cebola e um baconzinho ali, ó. Caraca, isso aqui me pode disputar nervoso, mano. Será que o frango, ó... E é no mesmo raciocínio do Mac. Não sei se você pegou essa ideia. O quê? Coração. Formato de coração frango, ó. Tá vendo? Não está tão assim. Aqui ele ficou um coração um pouco maior, até porque nem todo o coração é perfeito. É importante é amar, né, Guedes? É isso mesmo. Um brinde, Ed. Um brinde a nós. Ó o frango. Ó o franguinho frito. Ah, é muito bom, mano. Um franguinho bom. Cara, friturinha excelente, extremamente crocante. O Crisp explodindo na tua boca. Bacon com o sabor de grelha. E um bom alface, mano. Alface americana. Bem legal. Ed, você era consumidor do CBO? Muito. Muito? Era o meu lanche predileto do... E caralho, então eu tenho um review de verdade aqui, Ed. Manda, manda o papo. Cara, eu acho que lembra bastante o CBO, até pelo fato de ser frango, salada e bacon e cebola, né? Só que aqui o Burger King ganhou muitos pontos por causa do Popeyes, né, cara? Não sei por quê. Popeyes é da mesma rede do Burger King. Olha aí, ó. Olha a resposta que a gente estava esperando, Viago. Só as informações boas. Ed é uma cultura do BK. Ed, você é contratado do BK para se infiltrar no meu canal para divulgar sempre o BK? Não sou. Mas posso ser. Porque aí tu ganha dos dois lados, né, Ed? É, verdade. Hum, milkshake, tudo de bom. Hum. Bem legal, mano. E essa informação do Ed, que eu não tinha me tocado, mano, que o Popeyes e o BK é a mesma rede. Ficou uma boa fritura. Eles já tinham lançado no Popeyes, o frango, o CBO do Popeyes. Só que eu acho que o Burger King é a maior disputa com o McDonald's, então lançaram no cenário ideal. O Popeyes tem mais a disputa com o KFC, né? O KFC é a maior e o KFC também chegou bem antes aqui no Brasil. Qual que é o inimigo do Starbucks? Starbucks, mano? Pilão. Mano, raspadinha de gelo da praia. Cara, que é a mesma coisa, né? Tá ligado, né? O Starbucks é um dos maiores gênios da rede de fast food que ele consegue vender gelo com café a 20 reais. Gênio. Pra mim é gênio. O gênio, pra mim, é quem fez esse peitinho de frango aqui que tá suculento. Porque eu não gosto de peito de frango, porque ele é seco, mas olha só. Olha esse aqui, ó. A suculência da criança. Bom demais. Tem ponto, né? Tem ponto. É, um peito de frango que tem ponto. Filtura parece ser muito gordurosa também. Mas falando sério, o CBO era o seu lanche favorito. E esse daí tá ganhando o CBO. Não tá. Não, ganhando não. Não tá ganhando. Por que que não tá ganhando? Quero ver essa dissertação que é importante. Quanto a gente não é patrocinado, Ed? Fala o que o seu coração manda. Pode falar o que o coração manda? É. A cópia jamais será como o original. Você comer esse lanche aqui, você vai ter uma ótima lembrança do seu passado, de quando você comia o CBO. Igual eu, quando trabalhava de domingo, lá no Jaguaré, e tinha que andar meia hora até o McDonald's pra pegar o meu CBO. Mas meia hora andando de volta até a empresa, acabou meia hora de almoço. E valia a pena, né, Ed? Valia muito a pena. É isso aí, cara. Isso aqui também vale bastante a pena. A cópia nunca vence o original. A cópia nunca vence o original. O Aces nunca vai ser Beatles. Nunca. Mas por que que ela não venceu o original? Porque não tem o sabor do original, cara. Sei lá, o McDonald's... Você não acha que é só memória afetiva, Ed? Sei lá, agora você não pegou, hein? Não, porque eu achei maneiro, irmão. Eu nunca comei o CBO, por isso que eu não sei... Não é um lanche que eu pedi, tá ligado? Eu não achei ruim. É uma delícia. É muito bom. O frango é sequinho e suculento ao mesmo tempo. Não é aquela fritura que você come e a sua boca fica cheia de óleo. Friturinha sequinha. É. E dentro, suculento, franguinho desfiando. Você come o peito de frango e ele se desmancha na sua boca. Mas é melhor do que do Popeyes, esse aí. Caraca, aí eu jogo rede contra rede, Vinhaes. Gostei. Fala aí, Ed. Aí eu quero ver. Você comeu o CBO do Popeyes? Não. No Popeyes eu só como um lanche. Qual que você come no Popeyes? Que é o Bacon Vibrante. Caramba, que nome sensual. Ele é com geleia de pimenta doce. Caralho, legal. E é uma delícia. Uma delícia. Eu não sei se é melhor que o CBO, mas uma boa disputa, BK e Popeyes ali. Eu fiz esse lanche no Popeyes, você me filmou, inclusive. Lembra, Vinhaes? A gente fez esse lanche no Popeyes. E a gente comeu, pô. Mano, se pá, é a mesma parada. Sobremesa, não vamos comer as do BK. Por quê? Eu estava em Olímpia de férias, tirei uma semaninha de férias e conheci nosso querido Glauco. Esse vídeo não é uma publicidade, é realmente querendo ajudar o Glauco. Por quê? Eu estava sentado na minha pizzaria, chegou o Glauco com a sua maletinha e falou Ô, você gostaria de comprar um dos brownies que minha mãe faz deliciosamente pra tua família? Aí eu falei, pô, cara, legal a abordagem dele de falar ali. E ele foi em cada mesa, foi falando com cada mesa. Trouxe ele pra São Paulo hoje pra mostrar o brownie pra vocês, porque eu não fui pra Olímpia novamente. E acho que só mandar os brownies não ia ter o mesmo peso que trazer esse garoto de 15 anos. Vem, Glauco, senta com nós aqui. Aí sim. Glauco, já divulga o seu Insta pra galera pedir o brownie na Olímpia. Você só entrega em Olímpia ou você acha que você consegue mandar no CEDEX pra algum lugar? Ah, manda pra tudo quanto é lugar, mano. Aí, ó, esse é o meu garoto, cara. Eu quero que o Glauco comece a criar conteúdos de como vender na rua, que eu achei esse conteúdo maravilhoso. O Glauco só tem 15 anos e começou a fazer as suas vendinhas pra ajudar tua família, tua mãe em casa, né? E tem uma história muito linda. Eu gostaria que vocês acompanhassem essa história e gostaria que o Ed provasse o nosso brownie do Glauco, né, Ed? É, vamos lá, vamos provar. Só que é o seguinte, Glauco, eu sou sincero e brownie é uma das minhas sobremesas prediletas. Pode ter certeza, se tu vai ser melhor brownie, tu vai comer. Cara, vai arranjar treta com a mãe dele, cara, qual é o nome da tua mãe? Zaine. Zaine, então. Zaine, dona Zaine, eu vou ser sincero, hein? Vamos ver. Pô, vamos ver aqui, cara. Isso é o grau do Glauco. Se você for de Olímpia e já quiser pedir, mano, ele te entrega no mesmo dia. Pessoal das redondezas de Olímpia também, gente. Não é só Olímpia, não. Cara, eu não consigo abrir aqui, deu ruim. Galera de Santos também, quem quiser pedir, eu levo, hein, pô. Caraca, gostei, hein? Pô, se o Vinhais vai levar pra Santos, eu levo pra Diadema e pra São Bernardo também, pô. Que isso? É o quê? Operação delivery do Glauco? Aí, estourou o Glauco aí. Achou que ia vir aqui só pra aparecer no canal. Aqui. Olha o browniezinho do Glauco. Você abre aqui. Ai, caralho. Ó. Segura. Recheado, hein, Gabe? Você viu? Cara, quanto você vende isso aqui, Glauco? R$7,00 na unidade. Recheado com creme de avelã. Manda pra dentro. Cara, o browniezinho tá gostosinho, parece um... Eu só tenho uma coisa pra falar sobre isso daqui, e é isso aqui, ó. Eu acho que é a mesma coisa. Ah, não. Sabe uma coisa que eu acho maneira, mano? Hum. Brownie quente, mano. Brownie quentinho. Você coloca no micro-ondas, acho que uns 10 segundinhos, o bagulho fica sinistro, mano. Mas eu quero ver a opinião dele, né, mano? O nosso doceiro da night. Você vai vir, Vinhais? Vou, lógico, pô. Compar os docinhos do brownie? Lógico, velho. Vai ser uma honra e Glauco monstro. Ih, ih. Sendo bem sincero, compra um browniezinho do Brauco, cara. Você vai experimentar e conhecer uma história linda. Inclusive, se você quiser acompanhar, estou falando nesse vídeo, agora, é um compromisso que eu quero assumir com o Glauco. Ele vai produzir conteúdo do quanto que ele consegue vender de brownie por dia em Olímpia. No caso, se ele quiser vir pra São Paulo, a gente grava junto também, eu vendendo esse brownie junto. Vai jogar bastante com mais. Ed, 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 Ed vendendo o brownie lá em Jadema, no trampo dele. Vou levar, vou levar. Qual que é a empresa do BK, cara? A empresa do BK? É. A dona? É. É 3G Capital, né? Aí, ó. Vai vendendo a 3G Capital também, que o Ed já é próximo. Só assim, ó, com o David Gueto, o dono, também, parceirinho. Comprar esse brownie, tá vacilando, tá de chapéu. Isso aqui é uma delícia. Cara, deixa eu falar uma coisa. Fica à vontade. É... Nesse meu percurso, assim, eu tenho um parceiro que me ajudou muito nas vendas. Inclusive, em Ilha Solteira, eu tenho parentes lá dos meus pais, que ele me ajudou muito nesse conteúdo, sabe, da venda dos brownies, lá em Olímpia, e também uma parte lá em Olímpia. Peraí, peraí, qual que é o nome do bagulho? É uma cidade solteira, qual que é o nome? Ilha Solteira. Ilha Solteira. Não, achei que ele tava falando que o amigo dele era solteiro. Não, tipo, eu queria apresentar esse meu parceiro aqui, o nome dele é Enzo. Manda um salve. Chega aí, Enzo. Olha ele chegando como. Aí, Enzo também tem 15 anos, hein? Não, eu tenho 13. Caraca, o moleque tem 13 anos. O pessoal tá começando cedo, hein, mano? Cara, eles não tiveram opção, na verdade, né, o Glauco, recentemente, essa ideia do Brownie, vem do pai dele, que infelizmente faleceu, acho que um ano atrás, né, Glauco? Quanto tempo? Uns dois anos, né? Dois anos. Um ano e meio. Um ano e meio atrás, e ele tá querendo continuar com essa história, quando ele começou a me contar essa parte da história, eu falei, caramba, cara, vou tentar ajudar a vida desse menino e fazer com que ele faça conteúdos, e não só seja uma divulgação no canal, mas que ele continue progredindo na criação de conteúdo, moleque novo, ainda tem muita coisa, e deve absorver rápido, né, essas coisas de TikTok, né, o Ed? Sim, TikTok. Porra, começa a fazer esses conteúdos de venda no TikTok, no Instagram, de vídeos curtos, eu vou dar aquela moral, tentar postar nos stories, fortalecer, se você segue o canal, quiser fortalecer o Glauco também, pô, vou ficar muito feliz. Conheci ele pouco, tá, galera? O pouco que eu conheço, parece que eu sou um menino de um bom coração, espero que continue com esse excelente coração. Mas vai dar rolê com nós, né, Gabe? Cara, acho que 15 anos, ele tá na época, pô, de, sei lá, vamos jogar um videogame, não, Fortnite junto, né? Não, jogar basquete no Ibirap, pô. Ah, jogar um basquete. Inclusive, um basquete para o qual eu não sou convidado, vou deixar registrado aqui no canal, não tô sendo bem fuso. O Ed, ele vai querer dormir com nós, Gabe, ele vai querer dormir com nós. Não, tô. A boneca, você não tá ouvindo hoje, tu vai dormir de coquinha com o Vinhais. Pô, hoje vai ter, não vai dar pra ir pra casa hoje, amor, desculpa, foi mal, tá? Agora é o momento. Review com o Vinhais. Boa, boa, boa. Chega aí, Glauco, você que tá do meu lado aqui, chega aqui também, né? Pô, a bonecadinha, pô, chega. Do progresso. Pô, chega, amor. Aí, se o molecada tá com frio, mas eu tô com mais frio aqui em São Paulo, vou provar aqui, hein? Deixa eu abrir aqui. O animal, eu já fui pra Santos, Glauco? Ainda não, mano. Mas eu vou te levar, irmão. Pode ir pra casa lá, a gente jogar videogame. Moleque, te levo pra praia, eu vou te levar pra pegar onda. Olha, olha, olha. Arma animal, hein, broda. Ó. Vinhais, não quero publicidade, quero review sincero, porque eu vi que o Ed foi um garoto propaganda. Eu quero review com o Vinhais. Peguei aqui meu kit pra levar bastante pra mim. Quanto que tem nessa caixinha, Ed? Quanto que tem nessa caixinha? Bom, bom, pô, tudo também faz parte, moleque. Na caixinha, então, a lotação dele é de 36 brownies. 36 brownies a 7 reais, faz as contas, Vinhais. Eu sou mal. 70, 140, 210, 6, 7, Ed. 42. 42? Então, 252. Doce outra dessa daqui, pra São Paulo? Ainda não. Não? Então eu vou levar metade, então. Então metade, deixa as outras pra ele vender. Mas animal, brodo, faz brincadeira, mas aí, o brownie do moleque é fera, hein, cara. Parabéns, brodo. Valeu, mano. Eu juro mesmo, mano. Pô, vou levar uns... Vou comprar a gente, tô aqui, mano. O Crest é devendo ali, ó. Hã? O Crest é devendo ali, ó. Parabéns, mãe. Estão no caminho, hein. Vou levar uns 5 pra Santos aí, né, Gabe? Vou levar, sabe o que eu vou fazer? Pô, tirar uma foto, brodo. Eu tenho Rock in Rio, domingo, vou tirar uma foto no Rock in Rio com o teu brownie, né? Beleza, mano. Calma, marca o Glauco, pô, monstrão. Você também tá comigo aqui, tá? Também gostei de tu. Gaba, gaba, dá like, dá like.